Que amor existia? Ama todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade, junta com a solidão e troca tudo por essa paixão Eu só não queria um dia estar, madrugada fria só a te esperar, de noite de dia essa vida passeia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o meu E foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu, quando te vi se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, na falta que você me faz Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu, quando te vi se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, na falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu, quando te vi se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, na falta que você me faz Sérgio Nogueira, ao vivo No caldinho, vinte e nove E eu te amei, me entreguei demais 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 E eu te amei, me entreguei demais